Neil Diamond, um monstro das músicas românticas da década de 70. Ele está procurando alguma coisa em sua casa, porque todo mundo precisa de um lugar. Neil Diamond, coisa linda. E o lar é o mais excelente lugar de tudo. Eu vou estar bem aqui se você ligar pra mim esta noite. Acenda uma luz no teu coração e deixa brilhar onde quer que você vá. Deixa que faça um brilho feliz pra todo mundo ver. Acenda a luz no teu coração No meio de um sonho de um jovem rapaz Não me acorde cedo demais Vamos dar uma volta pela lua Eu e você Apresentação, Robson Gomes É, quem não conheceu a boa música, quem não viveu os anos 70 e 80, não conhece. Uma poesia, Neil Diamond, um nome, uma lenda. O lar é o mais excelente lugar de tudo. Eu vou estar aqui se você ligar pra mim Acenda a luz no teu coração E deixa a luz brilhar onde quer que você vá Deixa que eu faça um brilho feliz Pra todo mundo ver É isso aí Estar num lugar feliz É tudo de bom Beijo no teu coração Deus te abençoe É mais uma linda tradução Romântica e com muito carinho pra você Que curte o Robson Gomes Um abraço A única coisa que não é proibido Valeu demais É falar de amor